Uma guarnição deslocou-se ao Hospital Municipal após uma mulher da entrada, com ferimentos causados por faca. A vítima de uma tentativa de homicídio, segundo relatos da vítima, o incidente ocorreu em um bailão, no bairro Novos de Paraná, conhecido como Bailão Setor Caltre. A vítima, acompanhada de familiares, foi envolvida em uma discussão com um homem desconhecido. Descrita como um rapaz baixo e de estrutura corporal gorda. Diante da situação, estaria trajando uma camiseta regata, preta e também bermuda jeans. Durante o conflito, o agressor teria desferido uma estocada no abdômen da vítima, com uma faca ou um canivete. A equipe do Núcleo de Inteligência, após dar início ao trabalho de tentar localizar esse rapaz, que esse fato teria acontecido durante a madrugada. E já no período da tarde, a polícia conseguiu localizar o rapaz, que foi conduzido até a Unisp. Na delegacia, foi identificado como Josemar Felipe da Silva. Josemar foi reconhecido por testemunhas e também pela vítima, que estaria no hospital municipal, passando pelos cuidados médicos. Segundo informações a princípio, a discussão teria se iniciado ali entre Josemar e também a vítima. Após a discussão, segundo a vítima, ele teria desferido esse golpe. Já Josemar nega a todo momento que teria esfaqueado a vítima. Já a nossa equipe conversa com o sargento Erikson, que fala um pouco mais sobre esse caso aqui na cidade de Giparaná. Positivo. A gente teve informações que uma pessoa tinha dado entrada no hospital municipal com ferimentos por vinhentos de faca. Chegando lá, a gente fez contato com a vítima e ela alegou que estava num bailão que tem na região do bairro Novo de Paraná. E durante uma discussão, ao tentar conversar com um rapaz lá que estava exaltado, esse rapaz teria desferido um golpe de faca no outro abdômen, causando algumas lesões graves. Foi conduzido ao hospital municipal por familiares. E durante a parte dessa manhã, o NI, o Núcleo de Inteligência do 2º Batalhão, teve acesso a um vídeo que foi feito por populares lá no momento da ação, em que aparecia a pessoa que teria desferido essa faca. A vítima teve acesso a esse vídeo, ela reconheceu aquela pessoa do vídeo como sendo realmente a pessoa. E o NI continuou as investigações, onde teve o êxito de localizar esse elemento, lá mesmo no bairro Novo de Paraná. Ele foi localizado, foi conduzido até a delegacia. E enquanto nós estávamos fazendo o registro da ocorrência, o irmão da vítima, que também é testemunha dos fatos, também compareceu aqui, viu essa pessoa em loco e reconheceu ele como sendo o autor dessa tentativa de homicídio. E o que ele chegou a alegar? Se foi ele mesmo? Então, ele alega que estava lá com outras pessoas e que teria conversado com uma conhecida sua. E a vítima, ela teria se equivocado, achando que teria sido com ela. Aí teria ficado exaltado e os mesmos teriam um partido acima dele agredido. Ele alega que não lesionou ninguém, que apenas apanhou e saiu do local. Aí ficou a versão de um contra a versão do outro.